O pé da serra é grande, mas não tem sapato A bobeira à noite não morde ninguém Só uma oferta e tudo que nem carro de barco Doido é quem corre na frente do trem O mundo que não é ninguém do medo O mundo que não é ninguém do ronco, só avião Papaga que fala, não vai dar segredo Mulher que traz o marido, tem dois corações Papaga que fala, não vai dar segredo Mulher que traz o marido, tem dois corações Nós estamos chegando aqui no sítio Romualdo Em Crato, na Chuascaria do Valdir Vamos aqui ver como é que está o movimento Para o 4º Festival de Sanfoneiro Da cidade do Crato É um evento interessante Evento que reúne sanfoneiros da região E vão aqui participar desse movimento A gente já chega aqui A gente já vê o ônibus parado aqui Olha, o ônibus transformado em palco Enquanto o festival não começa A gente vai começar conversando com as pessoas aqui Deixa eu conversar logo com a tiazinha aqui Dona Maria Conceição, vem aqui a casa, Dona Maria Vem falar comigo aqui Tudo bem, fala aqui para a televisão Está doida para dançar Quer dançar? Está doida para dançar Não dá para dançar na gorinha Vamos dançar mais eu Segura, Dona Maria Segura, Dona Maria Assim Dona Maria, quantos anos a senhora tem? 91 91? E de onde é que vem tanta disposição? Hã? De onde é que vem tanta disposição? Disposição? Sim, com tanta força de vontade É porque eu trabalho e não estou encosto Gosta de dançar? É Eu não gosto de encostar Eu faço tudo no mundo, né? Não faço a bico, não faço roupa Faço tudo em casa, no terreiro Vamos lá, alegria É isso aí A vontade dela realmente É muita disposição Para uma senhora de 91 anos aqui Dar um show Bota muito moleque novo no bolso aqui E eu vou tentar falar com um organizador disso aqui Que nada menos que é É o Galego da Sucato Uma figura irreverente Adora a cultura E promove aqui O quarto festival De sanfoneiro Da cidade do Crato Deixa eu pegar aqui o Galego Galego Moral Da cidade do Crato Galego Como é que foi aí O quarto festival De sanfoneiro do Crato O quarto festival O nosso sanfoneiro do Crato E bolhões De toda a região, né? Eu promovo esse festival Porque passou dois anos A pandemia Teve uma pandemia Está um pouco defasada a cultura E eu faço um incentivo Para o nosso sanfoneiro É importante uma festa maravilhosa dessa, né? Todo sanfoneiro hoje Eu acredito Todo sanfoneiro Vai botar um trocado no bolso Eu acho que isso é importante O Galego da Sucato Futucando o sanfoneiro Vai sanfoneiro Canta Cuida Como foi a ideia do ônibus aí? O ônibus Rapaz, essa ideia foi a ideia minha De levantar o teto do ônibus E embaixo Faz na estrutura embaixo Nas gavetas Montar o som E retorno em cima Retorno E mais som em cima Tanto tem som em cima, bolhões Que nem tem som nas gavetas O som pesado está embaixo Aí isso é importante Porque esse ônibus é o seguinte Esse ônibus Você leva esse ônibus para todo canto Funcionou aqui Chega lá, botou na tomada Tem show Terminou o show Desligou da tomada Vai para casa Acabou Quer dizer, isso é uma Uma estrutura minha, né Que eu não sou engenheiro Não sou nada Mas eu tenho a ideia De fazer Suas loucuras Sim, as minhas loucuras Mas minhas loucuras Sou Tudo bem, lógico Tudo bem Para os nossos sanfoneiros Tudo é para agradecer Os nossos sanfoneiros Sou trabalho em favor da cultura Mais uma vez Mais um festival de sanfoneiros Aqui na cidade do Crata Pois é É um evento super importante Porque a gente sabe Que o legado Que Luiz Gonzaga Dominguinhos Os Oswaldinhos Fecharam para essa música popular Do Nordeste Ela é uma música Que todo compositor Que se preza Tem a música nordestina Como base do seu trabalho Porque é uma música diversa Uma música que fala Da realidade da gente Uma música que tem sonoridade Que tem ritmo Tem que acontecer Esses eventos Que é super importante Para mostrar O que o talento Do músico cearense Essa noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Essa noite eu vou Passar um buque arrasta o pé Deixa eu ver quem está por aqui Seu João Biô Seu João Biô Por aqui com a gente Como é que vai Seu João Vai dar um showzinho aqui Vai dar uma palhinha também Já dei Se Deus quiser Já dei Se me botar eu vou de novo Vou na hora Se me botar eu vou lá de novo De novo? Vou de novo Então eu vou com vocês aqui Pra mim eu estou no céu E o senhor está despoio Dançando com a mulherada toda aí? Com certeza rapaz Chamar eu não vou chamar não Se me chamar eu vou Tem medo de um divórcio não em casa? Não tem não Não tem não A mulher consegue Não é o seguinte A gente faz Eu faço a minha parte Chamar eu não tenho Qual a chamar não Eu gosto de me chamar Eu estou no ar Vai dançar Vai dançar Na hora Com certeza Beleza O que é que está achando Muito bom Muito animado Só falei tanto Parabéns Você sempre prestigiando a cultura No município do Cariri No município do Missão Velha E também no Crato Rapaz A satisfação imensa Eu vim aqui prestigiar Essa bonita festa Eu sou amante da cultura Sou apaixonado pela sanfona E vim aqui prestigiar Essa grande festa Do meu amigo Galego da Sucata E é um prazer imenso É a primeira vez que estou participando E confiando em Jesus Vêm várias E eu quero estar dentro dela Missão Velha Então você Defensou a arte Da cultura daquela cidade Sou defensor e apaixonado Pela cultura Sou filho de um cidadão Lá de Missão Velha Neto de um agricultor Meu avô Toda vida Morou em Missão Velha Apaixonado pela cultura Apaixonado pela música da sanfona E eu peguei o legado dele E continuo na mesma pisada Eu vim aqui através desse amigo Que é uma grande figura De Missão Velha A pessoa que apresenta a cultura Em Missão Velha Que eu fico até pensando assim Uma pessoa dessa aí É o único vereador Que está prestigiando a cultura Em Missão Velha E é muito meu amigo Amigo particular E me trouxe para aqui E eu estou aqui Vou me apresentar mais nervoso Que eu estou Por que nervoso? Não, por que bolhoso? Eu não estou preparado Ah, mas E pô O bom é participar Não tem agora Participar Tanto faz Ganhar como não ganhar O importante é participar É, exatamente Mas é bom quando o cara está preparado Porque a gente não falha Entendeu? Aí eu não preparei Eu estou meio Entendeu? Mas eu vou participar Olha a modéstia Que é o Maribondo do Ford Em Missão Velha Que vai dar um showzace aqui Com certeza É, eu vou participar Fazer o que eu puder Entendeu? Só é duas músicas Aí a gente vai fazer o que puder Agora, por alguma curiosidade Por que Maribondo do Ford? É porque eu tenho um clube De festa Entendeu? Na Em Missão Velha Na Em Missão Velha Aí tem um espaço de festa lá Aí chegou um amigo Através da Da diversão e tudo Aí disse Rapaz Pra que tu não bota aí o nome Maribondo do Ford? Que eu já tive uma banda Já tive uma banda Você sabe que banda Banda é complicada Entendeu? É, banda é complicada Aí Eu acabei a banda Entendeu? Aí ficou o nome Maribondo do Ford Continua Maribondo do Ford? Continua Maribondo do Ford Até em meu clube Lá é o nome Maribondo do Ford Uma doida me atirou Uma doida bonita daquela Com o impacto da banda que saí E fiquei caidinho por ela E confesso Meu Deus Não avi Uma doida bonita daquela Animado para ver o começo do Festival do Sanfoneiro? Muito animado Uma maravilha Muito gostoso Um diferencial para a nossa cidade Parabéns para o Galegra da Sucata Que está fazendo isso aí Estou achando muito bom É a primeira vez que eu venho Está ótimo Graças a Deus Estou gostando? Demais Primeira vez que a gente está vindo aqui Demais Bom demais Parabéns para a TV Pátio Cícero Que está fazendo essa cobertura Com tanto profissionalismo E atenção por todos os nossos irmãos Da sanfona Irmão do Baião É uma satisfação da gente A gente veio aqui Prestigiar o nosso sanfoneiro A cultura do nosso Ceará Em nome de Galegra da Sucata Da Churrascaria do Valdir As pessoas começam aqui A afinar a sanfona Maribondo E Ferreirinha Vamos ver O que é que sai aqui Vamos ver o que é que sai Dê Ferreirinha O que é que vai sair aí Tareca Marinhola Vamos ver a música de Flávio José aí Segura Tem até torcido Olha O que é que sai aqui A lua maranteia Pela beijinha da tira Bota pra fã Do meu cenário de amor E o arreste O meu sapato Pelo do sapato Dança Pela cadeira Pela minha rena cera Ao alto do meu reino A voz de caçador E vem caçando E a morena Me beijando pela beira A lua maranteia Pela beijinha da tira Bota pra fã Do meu cenário de amor Aí os cabaquecendo aqui A sanfona Tem mais sanfoneiro Chegando e tirando A sanfona da bainha Olha aqui Tem mais um aqui Mais outro aqui Mais outro ali Olha aí camarada Tudo bem A turma toda vibrando Como é que vai Tudo bom meu irmão E aí Tamo aqui rapaz Hoje nós viemos fazer parte Desse festival aí Vamos ver o que é que dá Muito sanfoneiro bom Diretamente De Exu A galera aí Vamos ver aí o que é que dá pra nós Mais um aqui Tudo bem irmão Firme e forte Pra participar aqui do festival Tamo junto Primeira vez Se Deus quiser Muitos anos né Mais pra frente Pra gente dar continuidade Dessa cultura maravilhosa Que é o forró E a sanfona Vamos dar Vamos dar uma afinadazinha aqui Você também vai É de Exu também Sou de Farias Brito Farias Brito do Ceará Vamos dar Representando a galera da Serra do Kikun K Vamos dar uma afinadazinha aqui Do sanfone Só um instante Vamos ver Brasileirinho né Segura Oi Oi Música Ah, muito bom, adorei, muito bom, muito bom mesmo, né? Nossa região, nossa cultura, né? Nossa cara Nossa cara, aqui é a nossa cara Com certeza E a senhora também, que está com vontade mesmo de vir para aqui durante o festival? Com certeza, muito animado Uma maravilha, um diferencial nas nossas vidas, né? Hoje não tem forró de véio, não tem, é aqui E o meu preferido, aliás, que eu acho, é Pitácio Pelo jeito, ela é aqui, mas primeiro conversar com ela, depois conversar com o senhor Tudo bem? Tudo bem A gente dá muito trabalho? Não Não dá trabalho, não? Não É um santo É, meu amor É, seu Jesus, e aí, vem prestigiar aqui o festival de sanfoneiro aqui no município do Cranco Eu vim e estou gostando da festa maravilhosa É, pessoal, tudo amigo da gente, achei bom, estou gostando da festa Você vai participar do festival? Vou participar do festival Uma palhinha só para tomar animado Uma palhona, né? Bom, em toda festa de forró aqui no Nordeste, uma música que não pode faltar é o Hino do Sertão Então vamos ver aqui como vai ficar Asa Branca com sete sanfoneiros Vamos lá, pessoal Cuida! Fala! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Aplausos para Jesus O quarto concorrente da tarde E aí 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 O terceiro E aí 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 Primeiramente eu quero agradecer a Deus, ao nosso Pai poderoso, e segundo, o meu vereador ali que me apoia demais, e esse cidadão aqui que dá valor à cultura, você está de parabéns meu patrão. Eu não vim aqui para concorrer nada não, mas realmente é assim a vida, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso trabalho mostra a cultura da nossa região e nada mais do que, importante do que, um festival de sanfoneiro aqui na nossa região, aqui na região do Cariri e Cearense. TV Padre Cícero, do Crato, no Ceará.